Música Centro de Aprendizagem na Formação Escolar Dili, Médio Sala de Aula Coordenador Timorense do Projeto Café, Rosa Rafael Tomás Soares, ATT, Tinha nem Centro de Aprendizagem na Formação Escolar Café Dili, se o estudante for um ter condição na escola nem, também a sala de aula e a escola refere menos, não mas cumpre circular nem o Ministério da Educação. Tinha Rosa antes nem a escola refere assim na acordo com a escola pública rua, pode disponibilizar a sala de aula para a Centro de Aprendizagem na Formação Escolar Café Dili, atorralo o processo de aprendizagem. A escola café tem um padrão definido as leis e as regras da educação união, cada espaço de sala de aula limita o estudante nem todos os 30. Então, ainda não a escola café cumpre, cada sala todo tem que estudante todos os 30 estudantes, a velha liu, a velha ultrapassa. A cumprir requisitos ainda não, a escola café, os seus desafios, falta de espaço, falta de salas para que ocorre ensino-aprendizagem para alunos ira. E a inscrição em Dili, por exemplo, em Dili, tinha em Dili numa inscrição basicamente 300 e tal, 300 e tal, estudantes fom. Mas como espaço limitar, pré-escolar, tinha em Dili e está logo a sala todo. Então, a sala é de 30 estudantes, 30 alunos, significa que a taxalatura é também de 590 estudantes, batida no letivo ira em 2024. Relaciona a preocupação, né, Giamen tenta a la confirmação com o Ministro da Educação, mas bem, Ministra, ela corre o comentário. Tiver dados da UNA, Escola Centro de Aprendizagem e Formação Escolar Café Dili e a sala de aula Sanulores em Lima, no estudante Ramoto Criunida Atostolo, Emerenciana Martins, Lamberto da Silva e Giamen.